Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o vocalismo. No último encontro nosso aqui falamos sobre os metaplasmos por transposição e por transformação. Hoje o nosso assunto é o vocalismo. E aí eu faço questão de lembrar, porque vocês se ajeitem, foram meus alunos lá no segundo ano, quando nós falamos para vocês que no latim clássico existiam as cinco vogais e que essas vogais eram entendidas pela quantidade, ou seja, a breve, a longo, e breve e longo. Portanto, lá no latim clássico, então, constituía dez vogais. Exceto o a, a letra a, ela podia ser breve ou longo. Na passagem para o latim vulgar, ela perde, as vogais perdem essa noção de quantidade. O i aberto, lá no latim, confundiu-se com o o fechado e o u aberto também confundiu com o o fechado, tornando assim no latim vulgar sete vogais. E que chega até nós no português com cinco. Essas vogais, elas se distinguem entre tônicas e átonas. O que que aconteceu com as vogais tônicas? Elas, na passagem, na sua evolução, elas permaneceram na palavra, por conta da tonicidade. Então, por ser tônica, elas permaneceram na palavra, não sofreu alteração. É a lei da persistência da sílaba tônica. Exemplo, você tinha a palavra aqua, ela se mantém por conta da tonicidade e passa a água. Persistência da sílaba tônica. Áquila permanece águia. As vogais átonas, quanto à posição, as vogais, elas podem ser também pré-tônicas ou pós-tônicas. As vogais átonas. O que que são pré-tônicas? São aquelas que vêm antes da tônica. Pós-tônica, as que vêm depois da sílaba tônica. Então, as pré-tônicas inicial, ou seja, antes da tônica, elas permaneceram ou sofreu a férise. Então, elas têm duas chances. Lei da permanência da tônica. Essas permaneceram na língua. As átonas, pré-tônica inicial, permaneceu ou sofreu a férise. Na palavra amigo. 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 Permaneceu. Sofreu a férise. Lembram-se de a férise da aula passada? Queda do fonema no início do vocábulo. Episcopo. Episcopo. A tônica. Episcopo. É o pi. Ela é pré-tônica inicial. Está no início. Aqui, ela sofreu a férise, ou seja, a sua queda. Que chega a nós a bispo. A pré-tônica medial, ou seja, antes da tônica, mas no meio da palavra. Ela sofreu síncope. Exemplo. Bo-ni-ta-te. Ó, vogal, átona, pré-tônica, no meio do vocábulo medial, vai sofrer uma síncope, que chega a bom-da-de. E as pós-tônicas, quer dizer, depois da tônica e pós-tônicas finais, mediais ou finais, sofreu síncope por conta da tendência de evitar as palavras proparoxítonas, que já vimos isso. Pós-tônica sofreu síncope. O caso da palavrinha viridi. Tônica aqui, pós-tônica, verde. Sofreu síncope, queda do fonema no meio do vocábulo. A pós-tônica, antecedida de consoante, quando pode formar a sílaba com a vogal anterior, sofreu apócope. Então, veja bem, a pós-tônica, depois da tônica, quando elas são antecedidas de L, vou escrever aqui em cima, L, N, R, S e Z. Esses fonemas podem formar a sílaba com a vogal anterior. Então, a vogal átona, posterior a eles, sofreu apócope. O caso de malo, sofre apócope aqui, mal. E depois vai ditongar. Bene, apócope, bem. E aí, os ditongos. Falamos lá nos metaplasmos por transformação a respeito dos ditongos. No latim clássico, os ditongos eram apenas três. Terminavam em A, E, em A, U e em O, E. Então, apenas três ditongos tinham lá no latim clássico. No latim vulgar, alguns deles acabaram sendo reduzidos a simples vogais. Por exemplo, o A, E, lá do latim clássico, na palavra céu, Tchelum, ó, ditongo, no latim vulgar, ele passou a uma vogal só, a céu. Ao, o ditongo, ao, passa a ou, tauro, lá no latim, touro. Aqui, essa evolução ainda passa a toiro, como loiro. E o ditongo, ou, se alternou com o ditongo, ou, se alterna com ou. Por exemplo, o auro, a ouro, se alternou, ao, com o ditongo, oi. Quais, aí, então, as causas da ditongação, quais foram? As causas desses ditongos. Por síncope da consoante intervocálica, como no caso de vanidade. Ó, síncope. Van-ni-da-de. Síncope do i, desculpem, síncope do n, é o n que cai. Então, ele passa a vaidade. Ou seja, ditongou aqui. Então, a causa da ditongação. Por alargamento, que também é um, por aumento, que é a epêntese de uma vogal para desfazer o hiato. Observe, arena. Ocorre que uma síncope do n, ele passa a are-a. Separando em sílaba. A-re-a. Formou aqui um hiato. Então, acontece a epêntese do i, are, epentético aqui, are, i-a. Para desfazer o hiato, esse i epentético. E acontece, isso são causas da ditongação. O fechamento de timbre das vogais e e o, que passam a i e u. Mal, mal, fechamento. É, véu, a véu. Ó, o e u muito próximos, esse fechamento de o para u. Tanto é na palavra ovo. Você escreve ovo com o e pronuncia ovo com u. As terminações latinas. Ano, ano, ane, udine, ante e unti, que no português arcaico era de terminação em an, an com tio, on ou on, o com tiozinho. Representam as formas do português atual. Verano. Ó, terminação, ano. Verão. Pane. Terminando em ane. Pão. E assim por diante. Isso na ditongação. Os hiatos. Ainda estamos falando tudo isso dentro do vocalismo. Os hiatos. A língua portuguesa sempre, naturalmente, teve uma tendência, tem uma tendência, em evitar o hiato. E foram, aos poucos, sendo eliminados de diversas maneiras. Segundo o Ismael Coutinho. Então, pela crase. Crase, nós já vimos lá. Ó, pela crase. Te, er. Dois es. Foram eliminados. O hiato aqui. Passando a ter. Le, er. Passa a ler. Pela assimilação. Então, por crase, por assimilação. E agora vocês já sabem tudo o que é isso. Pa, on, ba. Pão, ba. Ou seja, o o assimilou o a. A o a. Pela absorção de uma vogal por consoante de mesma natureza. Angeo. Cadê? Angeo, tava certo o eu. Angeo. Ó, g, mesmo som. Anjo. E pelo desenvolvimento do som palatal de NH, como em mi, como em vinho, pelo desenvolvimento do som palatal de transição do NH. Dizia a minha mãe, o preguiçoso trabalha duas vezes. Eu tô tentando evitar, mas vamos fazer direito à coisa. Se tinha a palavra vinho, lá no latim, lembra que era neutro. Vinho, sofre uma síncope do N, ele passa a vinho. Só que ele se mantém, e apócupe do M, mas ele mantém nasalizado. É o caso lá que eu dei o exemplo de lua. Então aqui, vinho. Ainda há quem fala vinho. E que deu vinho. Vinho. É isso, então, as causas do vocalismo. Saliento aí que tem todo o nosso material que está disponível pra vocês. E esses autores de referência. Música Legenda Adriana Zanotto